Olá, eu sou a Maria, eu sou o Diego, eu sou a Aldera, sou a Penel. O meu nome é Rodrigo e sou a Estafeta na nova aplicação 5Stars. 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 5Stars é a nova aplicação de entrega de comida. Onde recebes a comida mais deliciosa em tua casa. E ao melhor preço. Já conquistámos as maiores cidades do mundo. Nova Iorque, Londres, Tóquio, Paris e até Reykjavik. E agora chegou a vez de Portugal. Estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana em todas as cidades do país. A melhor comida em tua casa. Sem teres descerido o sofá. Portanto, o que é que estás à espera? Descarregas já a aplicação e começa a pedir a partir de... 20 de Dezembro. A aplicação 5Stars não se responsabiliza por danos na comida, danos no cliente, danos no desafio, comida estragada, drogas na comida, dores de cabeça, náuseas, doenças sexualmente transmissíveis e basicamente tudo o que não tem a ver connosco. Tchau. Tchau. Tchau.